0KM, o beat que elas gostam DJ, Bruno Mixer, o moral dos paredões Aponta as piranha, aponta as piranha Aponta as piranha, aponta as piranha Aponta as piranha, aponta as piranha Aponta as piranha, as que tá doida pra nada Aponta as piranha, as que tá doida pra nada Aí piranha joga firme, que ele vai te machucar Que ele vai te machucar Quero ver as dançarina, sou as profissionais Quero ver as dançarina e ela dá, dá Uma sentadinha e ela dá, dá Uma sentadinha e ela dá Vou ficar pra um, vou sentar pra outro Aqui na cidade alta, vou ficar com o bonde todo Vou quicar pra um, vou quicar pra outro No vale do teu, vou ficar com o bonde todo Vou quicar pra um, vou sentar pra outro Aqui no pica-brau, vou ficar com o bonde todo Vou quicar pra um, vou sentar pra outro Aqui no vale da coruja, vou ficar com o bonde todo Segura o KM aí meu fim É pra bater nos paredão No som de mala com pressão Só falta aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O KM hoje te pega, vai arrebentar com ela Novinha, fica de quatro perna, fica preparada O KM hoje te pega e vai te deixar apaixonada Toma leitada, leitada E toma leitada, safada, caralho E toma leitada, safada Toma leitada, leitada Toma leitada, caralho Toma leitada, leitada Toma leitada na cara, safada Toma leitada na cara, safada E toma leitada na cara Loco é de catinho do vale Tô com moto, exona, chota De começo, páscar do bloco Azeio me empurrando a piroca Zera o Cain Bota, me bota, bota Joga leite na minha xoca Me bota, me bota, bota Joga leite na minha xoca Loco é de catinho do vale Tô com moto, exona, chota De começo, páscar do bloco Azeio me empurrando a piroca Me bota, me bota, bota Joga leite na minha xoca O que? Tu gosta? Tu gosta? E só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O KM, o gente pega, vai arrebentar com ela Novinha fica de quatro pés, não fica tão parada O KM, o gente pega e vai te deixar apaixonado e toma Toma a leitada, leitada, toma a leitada, caralho Toma a leitada, leitada, toma a leitada na cara essa parada Toma a leitada, leitada, toma a leitada, caralho Logo de catinho do vale, tô com foda, exal na chota De tomar supa, escato, boca, vem me empurrando a piroca Me bota, me bota, bota, joga leitada, me choque Me bota, me bota, bota, joga leitada, me choque Logo de catinho do vale, tô com foda, exal na chota De tomar supa, escato, boca, vem me empurrando a piroca Me bota, me bota, bota, joga leitada, me choque Me bota, me bota, bota, joga leitada, me choque E o beat, o beat que elas gostam Zero KM, o beat que elas gostam Simborente, assim ó E 762, é meu pote na favela Trajadão de kit caro, e cabelinho na régua Mas é bandido, chique, faixa preta, ela é dante Ela brota na minha treta pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suave e ofegante Vem, vem cavalgando, suave e ofegante Ela brota na minha treta pra foder com o traficante Vai, vem cavalgando, suave e ofegante Vem, vem cavalgando, suave e ofegante Ela brota na minha treta pra foder com o traficante Me arrumei a noite toda, pra não passar batido Só minha intenção, dos menino lindo Você banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção, pra sair comigo De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto assim, ó De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto assim, ó 762 é meu pote na favela Trajadão de kit caro e cabelo na régua Nós é bandido chique, faixa preta elegante Ela brota na minha treta pra foder com o traficante De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto bolado De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto assim, ó De 38 carregado, torrando um baseado Trafica na boca que faz um teto bolado É o KM, é o KM Do jeito que elas gostam E a fábrica é de MT Reboots Segura concorrência É o KM no beat Do jeito que elas gostam DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Simbora sim Simbora sim, MT foi na festa da faculdade Que tudo aconteceu Foi no baile de favela Que tudo aconteceu Na resenha dos amigos Que tudo aconteceu Eu te comi Ele te comeu No final das contas não sabe pra quanto deu E eu te comi Ele te comeu E no final das contas não sabe pra quantos deu Eu te comi E ele te comeu E eu te comi Ele te comeu O DJ é o criminoso que vai fuder minha chota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca Foi na festa da faculdade Que tudo aconteceu Foi no baile de favela Que tudo aconteceu E na resenha dos amigos Que tudo aconteceu Eu te comi Ele te comeu Eu te comi Ele te comeu E no final das contas não sabe pra quanto deu O DJ é o criminoso que vai fuder minha chota Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca E a noite inteira eu peço suar de piroca O KM no beat E do jeitinho que você gosta É o KM, o bem que ela gosta DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões Aê mulher, aê mulher Pode se preparando, é do jeito que você quer Pode se preparando, é do jeito que você quer E vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Tô tacando, vai mulher, vem sentando, vai mulher Tô tacando, vai mulher, vem sentando, vem mulher Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vai, vai, não para, vai, vai Não para, empaica meu pescoço e dá tapa na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai Não para, empaica meu pescoço e dá tapa na minha cara Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Tô tacando, vai mulher, vem sentando, vem mulher Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé É do jeito que elas gostam Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé Vem de cabeça pra baixo, eu vou de cabeça em pé